O sorveteiro, cantado pelo Mário, pra cá veste o bichaneiro. Sorveteiro, sorveteão, sorveteiro de lugão, Quem não tem presa e sujeção, toma sorvete não. Aí, aí, chegou, chegou, Quem não gosta de sorvete é porque nunca provou. Sorvete, ai, ai, ai. Ô, ferro velho, faz-se embora, seu bocó. Não, senhor. Não enture que o sorveteiro é algum bocó não, senhor. Moleque, filho e chaleiro, tá ali sem qualquer doutor. Quando ele pula na rua, no posto da distinção, Vem que se é toda sua, o bichaneiro vem aos montão. Sorveteiro, sorveteão, sorveteiro de lugão, Quem não tem presa e sujeção, toma sorvete não. Cai, cai, chegou, chegou, Quem não tem presa e sujeção, toma sorvete não. Sorvete, ganha, vai se embora, vai se embora. Você todo dia vem aqui com esse sorvete pra gente tomar. Olha, você tá lhe fingindo, é uma grossa porca aí. Isso não presta, isso tudo apoia sorvete. É porque o senhor não prova direito, olha aqui. Não há gente que não pensa, que pra negócio fazer, Basta a voz, irá e pensar, sair na rua e vender. Isso tá bem servido, que não tiver instrução, Que não sou muito sabido, que tá com negócio no jão. Sorveteiro, sorveteão, sorveteiro de lugão, Quem não tem presa e sujeção, toma sorvete não. Cai, 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 chegou, chegou, Quem não compra de sorvete é porque não tá progou. Sorvete de abacaxi! Ora, vá saindo, seu coiol, voltei com sorvete de abacaxi. Ontem minha sogra tomou um sorvete de você E eu não sei o que lhe diga, Teve cá com uma histórica que eu andei bem atrapalhado. É porque ele que era abacaxi, tava com gosto de banana. É, e tinha uma barata também, vá saindo de barriga. Sorvete de um sorvete não, sorvete de um milhão, Quem não tem presa e sujeção, toma sorvete não. Cai, 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 chegou, chegou, Quem não gosta de sorvete é porque não tá progou. Sorvete de abacaxi! Ora, vá pro diabo que eu carrego com sorvete! Não quero o seu sorvete! Me deixa, pô!